Comida boa, papo bom, saber aquela saidinha com os amigos para jogar conversa fora é o que acontece nesse restaurante da capital, onde a conversa é séria e busca matar a fome de conhecimento. Assim é o Pint of Science, festival que traz discussões sobre a ciência e mercado, com um bate-papo científico com o empresário Ney Paranaguá. A ideia do evento Pint of Science que existe no mundo desde 2013 no Brasil, essa é a terceira edição, é justamente levar a ciência para um ambiente que a priori não é propriamente um ambiente acadêmico, para que se demonstre que a ciência deve estar em qualquer lugar onde a sociedade estiver. Fundamentalmente isso é desmistificar a ciência, popularizar a ciência e fazer com que a ciência seja vista pela sociedade como algo muito mais acessível do que se imagina à primeira vista. Aqui, os cientistas abandonam os jalecos e trazem uma dose extra de informação e inovação. Esse é um festival que já faz muito sucesso desde 2013 na Inglaterra e no país vem causando muito sucesso. E dá para entender porquê. Entre um aperitivo e outro, dá para ter muito mais informação de ciência. Bares e restaurantes foram escolhidos porque são locais que são bastante frequentados e são locais de descontração, que as pessoas vêm para relaxar, bater um papo, conversar com os amigos. E esse é o melhor ambiente para a gente falar de ciência, mostrar a importância da ciência para a sociedade. Com duração de três dias, o festival acontece simultaneamente em 11 países. No Brasil, 20 cidades promovem esse bate-papo descontraído, que tem um cardápio variado com informações para todo gosto. A ciência é muito afastada hoje da sociedade, então a gente precisa trazer a ciência próximo da sociedade para que as pessoas saibam o que está sendo feito em âmbito científico dentro do nosso país. O que está sendo desenvolvido, o que está presente no nosso dia a dia. Essa é uma tentativa bastante relevante no propósito de tentar derrubar esse muro implícito ou explícito que existe entre o setor produtivo, a sociedade e a academia. Mostrar que todos nós fazemos parte de um único meio.